Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Heito! Você tem que fazer isso? O que você quer dizer? Você tem que ir pra vocês. Se você quer. Você tem que ir para vocês. Ei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí o quê? Comenta, não é esse é o Paulo. Tem o quê? Paulo não é quebra, você tem o quebra, você vai se tornar um péshosa. É isso aí. Agora é que você também faz o péshosa da casa, você vai fazer sua própria casa e bora. Vamos ver, você mesmo! Você vai ficar um lapinado para fazer sua própria própria... Você quer ser o bebê? Você acha que você está muito grande? Onde você quer me fazer? Você quer que eu fique lá. Você quer que eu fique lá? Você quer que eu fique lá? Pelo menos de mim. Você quer que eu fique lá? Meu Deus, você quer que eu fique aqui, você quer que eu fique aqui, eu tenho que ir para isso. Você quer que eu fique com você. Você quer que eu fique aqui? Então se você pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. É isso que você quer dizer. Isso é isso que você quer dizer. Se você quer dizer que você quer dizer. Ele vai fazer isso. Então, você vai ter isso. E você vai ter isso.